Dando continuidade à série Ídolos do Desporto, que presta homenagem às grandes figuras do desporto nacional, surge este ano uma moeda de autoria do escultor João Cotileiros, dedicada a Rosa Mota, campeão olímpica e mundial numa das disciplinas mais emblemáticas do atletismo, a maratona. Rosa Mota ficou na história do atletismo mundial ao correr e vencer a primeira maratona feminina oficial em 1982, com um palmarés invejável, onde se destacam a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988 e um campeonato do mundo em Roma em 1987, além de três campeonatos europeus. Acho que não falhei nada, pois não, Rosa? Rosa Mota continua a ser-se uma fonte de orgulho e admiração para muitas gerações e para todos nós. Uma salva de palmas. Olá, Rosa. Como eu disse há pouco, o sorriso continua igual e eu vibrei com aquelas imagens. Desculpa lá, mas não é só o sorriso, o corpinho correio. Impecável, impecável. Impecável. Rosa, a dificuldade, o orgulho de vencer uma maratona, de dar-se tanta alegria aos portugueses, mas ao mesmo tempo a viver aquele sacrifício de correr-se mais de 42 quilómetros, está expresso nesta moeda? Está tudo expresso, menos o sacrifício. Acho que não há sacrifício, porque mesmo na minha carreira não houve sacrifício. Quem fez esta moeda também não fez com sacrifício. Não houve sacrifício na carreira? Não houve sacrifício e nada, não. Só o prazer, a determinação e querer chegar em primeiro lugar. Foi isso que eu tentei fazer, consegui, com muito, muito trabalho, muita paixão. Aliás, não só sou eu que faço com paixão, todas as pessoas que estão aqui para chegar onde chegaram. Acho que trabalham com paixão, não é com sacrifício. O estar do que fazemos ajuda imenso. Sem dúvida. Sobretudo a partir dos 30 quilómetros. A partir dos 30 quilómetros devem ajudar imenso. A partir dos 30 quilómetros, eu acho que o que custa, ou o que custava, era estar à partida, à espera do starter, do tiro. À cidade, aquele momento de tensão, nocturismo? É o nervosismo, esse é aquele pior momento. Depois daí, 40 e 10 quilómetros, passam depressa, muito depressa, mais depressa do que aos 5 minutos que eu posso estar aqui, pode ter a certeza. Porque temos que estar com atenção a tudo, temos que estar também concentradas, temos os abastecimentos, temos os nossos técnicos que estão de lado a dar-nos alguma, ou fazer-nos algum sinal, e eu tive sorte sempre de ter o meu técnico perto de mim, e não era preciso falar, bastava o olhar dele, que eu sabia como é que poderia terminar. As expressões já diziam tudo? Diziam tudo. E depois era saber que já estava aos 40, só faltavam 2 quilómetros, já se via o estádio, e pronto, e tudo acabava bem. Parece tão fácil. Facílimo. Se calhar ficava mais cansado quem está a ver do que a sofrer. Sim, a veres, e a sofreres, e a torceres. Porque vocês não sabiam como é que eu estava, se eu estava cansada, se eu tinha alguma dor, se eu ia bem, como é que eu ia, e eu sabia. Mas essa gestão mental é decisiva, não é? Ou seja, nós percebermos que, não, ainda estou bem, não posso puxar já, os meus adversários começam a sentir que já não estão tão bem enquanto poderiam eventualmente pensar que estavam. Enfim, esse mind games, mas para dentro, é importante durante essa corrida? E faz, suponho. É muito importante, e também temos que conhecer os adversários, conhecer o fraquinho de alguns adversários, saber que nunca podem passar à nossa frente, porque psicologicamente eles se pisessem à nossa frente. Uma vantagem psicológica? Temos que jogar também, e eu tive uma experiência, posso contar rapidamente, que foi nos campeonatos. Estamos com tempo, estamos com tempo, é uma maratona, estamos com tempo. Uma maratona é muito. Nos campeonatos europeus, em 1990, em split, eu parti rápido demais, e nós temos que saber controlar o nosso andamento, e a minha táctua era partir, abrandar, e depois terminar rápido. Mas entusiasmei-me com o público, que chamava Rosa, não eram portugueses, mas parecia que estava a correr em casa, então distraí-me um bocadinho do andamento, e quando dei por ela, o meu treinador disse, atenção que vais ser apanhada. Estourei, sabem que eu estou, não é? Quer dizer, o abastecimento que eu tinha para os 42, esgotei-o aos 25, quando fui realmente apanhada por uma atleta russa, que depois mais tarde deu a ser campeã olímpica, em Barcelona, em 1992, e eu olhei para ela e achei que ela não ia ganhar. Eu estava esgotada. E eu olhei e disse, não, tu não me asas ganhar, não me asas passar. E sempre que ela tentava passar, eu nunca a deixei pensar. Nunca a deixei. E mesmo no estádio, quando eu entrei, eu olhei para trás e pensei assim, eu estou muito esgotada, mas também deve estar melhor que eu. Mas se ela arrancar, eu também arranco. Mas nunca perdi a esperança de vencer. Nunca me senti derrotada, que é isso que nós nunca devemos perder, a esperança. Acho que devemos ter sempre na nossa mente que somos capazes de vencer e somos capazes de estar no top. E foi isso que aconteceu. A determinação para nos guerreiros é fundamental. É fundamental. E já esgotei os meus 5 minutos. Não, mas eu queria... Mais uma pergunta, porque eu sempre admirei a si, sempre admirei grandes campeões. Já é de nascida? Já, claro. Esses cabelos brancos não dizem nada. Cheio de cabelos brancos. Sempre me causou aqui alguma dúvida. Quando é que os grandes campeões percebem que devem parar e devem sair num momento em que estão, não exatamente no maus, porque aí querem continuar a vencer, mas também não entrar naquele declínio que depois os quase leva ao esquecimento. Isso é um momento difícil para um atleta, suponho. Eu acho que é muito difícil porque eu também ainda não encontrei, porque eu ainda não parei. Quando chegar à altura, eu aviso, mas para já ainda continuo a treinar e ainda estou a pensar em continuar a competir. Já comecei a fazer algumas competições e vou continuar. Então, vêm mais vitórias. Uma salva de palmas. Muito obrigada. Rosa, muito obrigado. Parabéns. Obrigado. Obrigado. Obrigada.